As manchas de óleo já detectadas em mais de 140 praias do litoral nordestino e cidades do interior da Bahia agora também foram encontradas aqui na capital baiana, pelo menos em seis praias. Nossa equipe de reportagem foi conferir de perto como está a situação aqui em Salvador. Veja! O visual é de deixar qualquer um de queixo caído. Céu azul, mar, sol e natureza. Uma combinação que seria perfeita se não fossem as manchas de óleo que estão aparecendo nas praias e em alguns municípios do nordeste desde o último mês de setembro. Essas turistas sentiram na pele os efeitos desse desastre ambiental. Nós somos 47 mulheres e todas elas saíram com a manchinha, nós saímos carimbadas. Isso até inibe vocês de irem à praia. A gente fica com medo, porque não sabe se a gente vai agarrar na pele da pessoa, a gente não sabe, né? Então a gente entra na beiradinha, olha como é que está, mas realmente fica chato. As pessoas estão enterradas aqui dentro da areia. Eu estava tirando foto com ela, né? E aí surgiu uma coisa preta grudada no meu pé, aí eu fui encergar, piorou a situação. De acordo com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, o óleo já atinge os nove estados da região nordeste. Pelo menos 63 municípios já registraram manchas no litoral. Aqui na Bahia até agora, oito cidades já foram afetadas, entre elas Salvador. Agora nós estamos aqui na praia do Flamengo e por aqui até animais já foram encontrados com vestígios do óleo. Eu encontrei hoje de manhã, elas estavam na água, junto com um pedaço de óleo desse daqui, olha. E eles estão grudando na mão, olha. E está sendo difícil sair, olha. No pé também. Eles grudaram, grudando no pé. E também sair grudando no cabelo de alguém vai ser difícil para tirar, olha. Agentes de limpeza da Limpurba estão de plantão nas praias de Salvador para monitorar o problema. Esses que encontramos confirmaram a existência de manchas de óleo e tartarugas marinhas mortas na praia do Flamengo. Encontramos óleo aqui na praia. Tiramos, colocamos no saco, nossa encarregada levou para análise. E desde que horas que vocês estão fazendo essa limpeza aqui na praia? Desde as seis horas da manhã, nós estamos tirando esses óleos. O presidente da Limpurba, Marcos Passos, diz que até agora já foram coletados mais de 20 quilos do material nas praias de Salvador. Contamos ontem à noite uma operação especial com 80 homens, 80 agentes de limpeza, para atuar em todo o nosso trecho de praia, desde Pitanga até Santo Amé de Paripe. Então os 80 homens começaram a iniciar ontem à noite. Ontem à noite mesmo já encontramos pequenas pelotas de petróleo, de óleo na praia do Flamengo. Hoje pela manhã já encontramos já em Piatã, Jardim dos Namorados, onde a gente está, Jardim de Alá, e agora há pouco na praia do Buracão. Então até então era contabilizado 20 quilos. Esse número tende a aumentar aos pouquinhos. O que chegou ainda para Salvador é muito pouco comparado às nossas praias vizinhas, comparado à Guarajuba, à Praia do Forte, que lá intensificou cada vez mais. Aqui ainda a gente está conseguindo manter as praias todas organizadas, limpas, com os 80 homens a gente trabalhando ininterruptamente 24 horas, determinação do prefeito que todos os órgãos da prefeitura tivessem envolvimento nesse recolhimento material. Estamos aqui sem hora para acabar e sem dia para acabar. O presidente da Comissão de Meio Ambiente e coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista da ALBA, deputado Marcelino Galo, também manifestou preocupação sobre o vazamento de óleo. Ele cobrou o posicionamento dos órgãos competentes sobre a situação. Bom, a Assembleia tem vários instrumentos, né? É a sua obrigação no sentido de fiscalizar, incidir sobre os órgãos competentes, porque nós precisamos agora identificar o vazamento, né? Nós não vamos ficar dizendo que esse petróleo é de onde ou daquilo. Nós precisamos identificar o vazamento porque ele precisa ser estancado. Na reunião passada da Comissão de Meio Ambiente nós tratamos isso. Foi ali retirado um documento para que a gente pudéssemos nos dirigir tanto à Secretaria de Meio Ambiente como também ao Ministério do Meio Ambiente, no sentido que fossem tomadas todas as medidas, né? E aí também é uma atitude de defesa. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri